Fecha, 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 vou tirar meu flecha, se Deus quiser, finalmente, caramba que flechão bonito cara, peraí, 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 ô malinha garoto, 5 e meia da manhã, estamos aqui em Porto Belo, primeira pescaria de 2020 e vamos lá né, vamos atrás dos robalhinhos, primeira pescaria de 2020, hoje é dia 2 de janeiro de 2020 E a ideia é aproveitar o dia que tá com uma brecha de vento boa, pra tirar uns robalhinhos, beleza? Tá bom? Então aguenta aí que logo logo tamo na água aí, valeu! Ô, tanto de vale tu tá trazendo meu amigo, acho que eu não vou nem levar, meu Deus, 3, 4 conjuntos, que vergonha, toda vida atrasado tu né? Não, isso é hora do barco tá indo aí, o barco te viu, tá me esperando lá já Sim, tu não pega flecha nem quando quer, imagina quando não quer Foi só botar o camarão vinho Olha aí ó! Roda garopa? Robalaço! Não, não é robalaço A batida foi de robala Quer ver, gurita? Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui pra quem não conhece é a garopa Essa é a baby garopa, na verdade A mini garopa Camarão uva Cara, foi só botar ele, velho Essa garopinha eu tô comendo bem Aí ó Tamanho da garopinha, vou mandar pra vida aqui ó Pode matar Nem que fosse grande Vamos lá Roubalo o pão, toma a linha, roubalo Pode ser flecha, tá? Pode ser, tira pra lá Tô virando, tô virando Pera, 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 pera pra faltar de barco Eu acho que é flecha, cara Eu acho que é flecha É garoto Ou curvinão, cara Ou curvinão É flecha, é flecha É flecha, é flecha, é flecha Vou tirar meu flecha, se Deus quiser Finalmente Caramba, que flechão bonito, cara Peraí, peraí Toma a linha, garoto Vamos deixar ele brigar pro vento, tá? Vou virar a lancha Porque senão vai ficar toda venindo pra debaixo É, se eu puder deixar aqui mais abertinho Não faz tanta pressão nele, pode estourar Isso, vamos virar pra lá Pegada de flecha Que coisa linda Volta esse neon pra tomar água Vamos lá, rapaz Que é flechão na linha Olha que coisa linda, hein Olha que peixe lindo, cara Olha só, cara Vamos oxigenar ele Trabalhar ele direitinho pra bater umas fotos Cara, eu sei que tem flecha muito maior aqui Mas não importa O fato de pegar um flecha Na frente de casa aqui, meu querido Que lindo, cara Que lindo Meu primeiro flecha Briga Aí tu vai virar pra cá e mostrar ele pra mim aqui, tá? Quando eu dizer jato, vai Vai Ai, caralho Vai, vai agora Vai, vai agora Meu Deus Acertei um flecha Meu primeiro flecha grande Aqui, ó Pra vocês No nosso litoral, na frente da nossa casa Preservar isso aqui, galera Preservar Todo mundo pode vir aqui pescar desde que preserve Se você ver rede Se você ver o pessoal matando peixe desse Denuncie Não deixa matar um peixão desse Cheiro bom, cara Que cheiro bom Vamos lá, garoto Vamos lá Se você quiser Você pode ir Vai lá Vai embora Valeu, vamos lá Vamos ver se tirou mais um aí Vai que Deus nos dá uma hora hoje ainda Valeu Vale Escapa, escapa, escapa Escapa, escapa, escapa Não sabe de nada Não sabe nem o que tá fazendo Camarão bate de dó O roubalo bate de dó no camarão Engolando ali de qualquer jeito Não, pingolando o camarão O camarão tudo torto no zon Meu Deus do céu Vergonheira, vergonheira Coisa linda, hein Pera aí Nossa senhora, hein Coisa linda, hein Já sabe, né Já sabe, já sabe Sabe, dá like Se inscreve E no link aqui na descrição Tem o Instagram dele lá Falou, tchau Roubalo, roubalo, roubalo Vai Vem com o passaguá pro papai Ah, meu querido Esse não perdi, hein Esse eu não perdi Será que começou a comer? Senhoras e senhores Que missão Aí, ó Faz um... Tá Boa falar Não, é que não tem tela Não tem tela? Tá aparecendo Ah, tem tela Mas não tá aparecendo É, mas tipo Tá gravando a mesma coisa? É porque tava Daí sumindo a tela Tem que ter apagado Parado lá Diz ele assim Não tem tela Aí, ó Aí, moçada Primeiro pevinha do dia Monstro, monstro Peixe gigante Papinho Cheiro bom demais Posso mandar pra vida aí? Tá gravando? Vai pra vida Então vai Vamos lá Vamos lá Põe o filtro Põe o filtro do cachorrinho Aí É, um flecha bom, velho Acertamos, garoto Continua, continua Boa, meu querido Virando O bichinho de prazer Vem na posição, né Se escapa, escapa por flecha, hein? Olha aí, porra Uhul Tá bom, porra Não tá vindo não, porra Olha, tomada linda De flecha, né? Ah, caramba, é, porra Segura a bichola aí Que vai pra Pra foto Vamos virar aqui assim Vai pra foto do dia, né? Anda pra vida Bora É, moçada É, moçada O vento comeu Já tava previsto Até eu posso dizer pra vocês Que onde eu tirei o flecha Lá foi um milagre Porque a previsão de vento Era péssima E a gente ainda conseguiu Fazer uma boa pescaria Tirei o meu flecha, cara Finalmente Tirei um flecha Já legal aqui pro sul, né? Um flecha de uns 4,5 a 5 quilos Então já foi uma Uma boa recompensa Um troféu aí pra mim Beleza? Acompanhe Peço pra vocês novamente Se inscrevam no canal Deixem seu comentário Compartilhem aí Porque só assim A gente vai pra frente, né, galera? Dá uma ajuda aí pra gente Beleza? Valeu